Eu te amo, eu te amo, não falo de lutar Se eu te amo, eu te amo, por favor Eu posso de morir, já Mas quero que o te amo, é ser moroconho Eu digo, por favor, já Eu te amo, até me caloconho Eu quero te fazer isso lá Tchau, eu te amo, eu te amo Eu não vejo em mãos, eu faço de lutar Eu vivo aqui em Política, eu vivo aqui em Política Naqueles que me acham que eu morro, eu vivo aqui em Política